Os 6 lugares mais perigosos do mundo Existem lugares no mundo onde pouquíssimas pessoas se atreveriam a ir. Mas também existem lugares em que por mais que você se atreva, você não sairia bem de lá. Se sair, sairá muito ferido, talvez até sem vida. E antes que isso aconteça, que tal você saber que lugares perigosos no mundo são esses? Mas antes de seguirmos esta viagem, se inscreve no canal, deixe seu like, ative o sininho e se torne um amigo do nosso canal. Quando pensamos em um jardim, imaginamos um campo florido e cheiroso, com belas flores e lindas plantas coloridas e formosas. Mas poucas pessoas no mundo imaginariam um jardim com flores e plantas perigosas. Com venenos capazes de tirar a vida de qualquer ser humano. Esse é o Jardim Venenoso de Alnwick, na Inglaterra. Alnwick Garden é um complexo de jardins formais adjacentes ao castelo de Alnwick, na cidade de Alnwick, Inglaterra. Os jardins têm uma longa história e hoje ele se apresenta, tendo agora em sua coleção, plantas de diversas espécies temáticas em torno de uma cascata bem no centro do jardim. O jardim foi pensado pela própria duquesa da época, que queria que ele tivesse algo de diferente dos outros jardins. As espécies do Jardim do Veneno incluem plantas altamente tóxicas, que podem levar uma pessoa adulta à morte. Poisonous não tem a capacidade de te matar. E você, quer passear nesse jardim? Chernobyl A maioria das pessoas a conhecem como a cidade do maior desastre nuclear da humanidade. Mas poucos sabem da sua história e de sua localização estratégica para o governo russo da época e também para o atual. Pois Chernobyl fica no território da Ucrânia, país que nos dias de hoje está em conflito com a Rússia. Chernobyl fica a cerca de 90 quilômetros ao norte de Kiev e 160 quilômetros a sudoeste da cidade de Bielorrusso de Gomel. Antes de sua evacuação, a cidade tinha cerca de 14 mil habitantes, enquanto que provavelmente cerca de mil pessoas vivem na cidade nos dias de hoje. Chernobyl hoje é uma cidade perigosa devido ao seu alto índice de radioatividade causada pelo acidente que causou o maior desastre nuclear até o momento. A cidade de Chernobyl foi escolhida como local da primeira usina nuclear da Ucrânia em 1972 e foi oficialmente inaugurada em 1977. Mais, em 26 de abril de 1986, um dos reatores da usina nuclear explode depois que experimentos não autorizados no reator pelos operadores da usina foram feitos de forma inadequada. Em 5 de maio de 1986, nove anos depois de sua construção e nove dias após o desastre nuclear catastrófico na usina, a cidade inteira foi evacuada, juntamente com os moradores da cidade vizinha de Pripyat, a cidade que foi construída para servir como residência para os trabalhadores da fábrica. Toda a população foi transferida para a cidade recém-construída de Slavutk e a maioria nunca mais retornou. A ilha de Han-He é situada em Mianmar, um país localizado no sul da Ásia e que faz fronteira com a Índia, Bangladesh, Tailândia, Laos, China e o Oceano Índico. A Inglaterra anexou o território à Índia, sua colônia, em 1824. O domínio inglês durou mais de 100 anos e Mianmar só se tornou um país independente em 1948, um ano depois da Índia. A ilha Han-He é uma ilha situada na costa do estado de Hakkine, na Birmânia. A área da ilha é de cerca de 1.350 km² e o principal centro populoso é Han-He. Mas o que chama a atenção na ilha não são os centros populacionais, e sim seus pântanos, lar dos perigosos crocodilos de água salgada, dos mosquitos que transmitem malária e dos escorpiões venenosos. Mas o que de mais perigoso tem nessa ilha são os crocodilos de água salgada. Estes remanescentes pré-históricos podem crescer até 7 metros e alguns podem chegar a mais de 2.000 kg. Um desses crocodilos de médio porte pode facilmente matar o humano adulto. Quer mais motivos para não ir neste lugar? Então veja isso, depois de uma campanha sangrenta, mas bem sucedida contra os japoneses, os soldados britânicos conseguiram encurralar cerca de 1.000 combatentes japoneses no mangue denso que cobria cerca de 16 km da ilha. Embora isso possa parecer uma boa oportunidade para escapar do deserto e se reagrupar, resultou ser uma péssima estratégia. O pântano escondia um outro segredo, o mangue da ilha, que é o lar de um número desconhecido do maior réptil predador do mundo, o crocodilo de água salgada. E em 1945, um pelotão inteiro de 1.000 soldados japoneses que tentavam fugir pelo pântano foi devorado pelos crocodilos marinhos. Sobraram 20 pessoas para contar a história. E você, quer dar uma volta pelo pântano? Ilha da Queimada Grande, São Paulo A Ilha da Queimada Grande é uma ilha localizada a cerca de 35 km do litoral do estado de São Paulo. Tem acesso restrito a analistas ambientais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, órgão federal que administra as unidades de conservação do Brasil, bem como as cientistas autorizados por essa instituição. A denominação Queimada Grande tem origem no fato de, no passado, pescadores da região ateavam fogo na vegetação costeira para afugentar as serpentes, e então poder desembarcar em terra firme. Mas a ilha também é conhecida como a Ilha das Cobras, devido ao elevado número de serpentes da espécie Jararaca Ilhoa. O desenvolvimento dessa espécie endêmica da ilha foi devido ao isolamento geográfico submetido após a última glaciação no final do Pleistoceno. Isolada numa ilha rochosa com cadeia alimentar baseada em aves, a Jararaca passou a subir em árvores, o que não é natural nas espécies do continente. Seu veneno tornou-se mais potente para garantir a morte imediata da presa que, se demorasse para morrer, poderia acabar se afastando voando. Estudos recentes demonstraram existir cerca de 2 mil serpentes venenosas em toda a ilha. E aí, gostaria de desembarcar nessa ilha comigo? O Monte Hua, China O Monte Hua é uma montanha localizada perto da cidade de Huaní, na província de Shanxi, a cerca de 120 quilômetros a leste de Xinjiang. Originalmente classificada como tendo três picos, nos tempos modernos, a montanha é classificada como cinco picos principais, sendo o mais alto o Pico Sul, com 2.159 metros de altitude. A rota até a montanha é chamada de uma das caminhadas mais perigosas do mundo. Os muitos caminhos estreitos e expostos com quedas íngremes deram à montanha uma merecida reputação de perigo. Embora medidas de segurança, como cortar caminhos mais profundos, construir degraus de pedra e caminhos mais largos e adicionar grades, tenham atenuado até certo ponto o perigo. Alguma das faixas mais íngremes foram fechadas. A antiga trilha que levava ao longo de um penhasco do Pico Norte ao Pico Sul era conhecida como extremamente perigosa. À medida que o turismo cresceu e a acessibilidade da montanha melhorou muito com a instalação do teleférico na década de 1990, o número de visitantes tem aumentado. Os taoístas acreditavam que na montanha vive o deus do submundo. O templo no sopé da montanha era frequentemente usado por médiuns espíritas para entrar em contato com o deus e seus subordinados. Huanxan também era um lugar importante para os que buscavam a imortalidade, já que muitas ervas medicinais chinesas são cultivadas e drogas poderosas tinham a reputação de serem encontradas lá. Huanxan tem sido historicamente um lugar de retiro para eremitas resistentes, sejam taoístas, budistas ou outros. Com maior mobilidade e prosperidade, os chineses, principalmente os estudantes, começaram a testar sua coragem e voltaram a visitar, na década de 1990, as montanhas de Huanxan. E você, gostaria de fazer uma visita? Cratera de Darvaz, Turcomenistão A cratera de Darvaz, também chamada de Porta para o Inferno, é um campo de gás natural localizado em Darvaz, que significa Porta, na província de Arral, no Turcomenistão. A cratera é conhecida por suas chamas, que vem queimando continuamente desde 1971, alimentada pelos ricos depósitos de gás natural na área. Ela exala um forte cheiro de enxofre que pode ser sentido à distância. A aldeia de Darvaz, com 350 habitantes, está localizada a cerca de 260 quilômetros ao norte de Asgabade, no meio do deserto de Caracum, que ocupa mais de 70% da área do país e é rico em petróleo, enxofre e gás natural. A reserva de gás encontrada ali é uma das maiores no mundo. O nome, Porta para o Inferno, foi dado pela população local referindo-se ao fogo, lama fervente e as chamas alaranjadas na cratera, que tem um diâmetro de 70 metros. O local foi identificado em 1971, por engenheiros da então extinta União da República Socialista Soviética, pensando que poderia existir ali um campo de petróleo. A partir dessa ideia, eles montaram um acampamento com uma plataforma de perfuração para avaliar a quantidade de gás e petróleos disponíveis no local. Porém, durante as escavações, foi descoberta uma caverna subterrânea de grande profundidade, repleta de gás tóxico. Num certo momento dos trabalhos, o chão sobre a plataforma de perfuração cedeu, abrindo uma grande cratera que engoliu os equipamentos. Grandes quantidades de gás metano foram liberados na atmosfera, criando enormes problemas ambientais e um imenso dano ao povo das aldeias, resultando em algumas mortes. Temendo a liberação de mais gases nocivos da cratera, os cientistas decidiram queimá-los. Em termos ambientais, a queima do gás é a solução mais coerente quando as circunstâncias são tais que ele não pode ser extraído para uso. O gás metano lançado na atmosfera também é um perigoso gás de efeito estufa. Naquele tempo, as expectativas eram de que o gás iria queimar por alguns dias, mas ainda está queimando décadas depois de ter sido incendiado. Não há nenhuma previsão de quando as labaredas vão finalmente cessar, já que a quantidade de gás que ainda existe nas profundezas da cratera é incerta. E aí, você gostaria de visitar a Porta do Inferno? Se você gostou do nosso vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê um like, ative o sininho para não perder nenhum lançamento e compartilhe com seus amigos o nosso canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho e nos incentiva a trazer novos conteúdos para o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.